Em Governador Valadares, um hospital da cidade se organiza para realizar um mutirão de cirurgia coclear. Você sabe o que é? É um procedimento que implanta um aparelho eletrônico digital de tecnologia avançada que tem a capacidade de restaurar a função auditiva em pacientes. E um deles é da cidade de Caraí, no Vale do Mucuri. É a dona Maria Santos que teve a filha dela o tempo todo, como alicerce. A cirurgia coclear é um procedimento para o tratamento da perda auditiva. O otorrinolaringologista explica que é inserido um dispositivo na cóclea, que está localizada atrás do tímpano, região conhecida pela medicina como ouvido interno. O aparelho substitui as funções auditivas, que por meio dele o som é transmitido. É um procedimento evasivo, ela é feita com anestesia geral, a gente precisa fazer um corte atrás da orelha, abrir a parte óssea e chegar até a cóclea, que é o órgão onde a gente escuta, na verdade. Dentro dessa cóclea a gente tem que colocar um eletrodo. Em média, tem vários aparelhos de diferentes marcas, mas a maioria deles possuem 24 eletrodos, ou 12 pares de eletrodos. Cada eletrodo vai estimular uma altura do som, com os sons mais graves e os sons mais agudos. E através de um sistema de processar esse som, ela vai conseguir ouvir com o estímulo que vai do aparelho diretamente para o nervo auditivo. Dona Maria não ouve som algum e precisa do auxílio da filha para se comunicar. Thais conta que a mãe perdeu a audição há aproximadamente 3 anos, depois de um acidente de carro. Os tratamentos não tiveram os resultados esperados. Ela fraturou o nervo auditivo. E aí, desde então, a gente vem fazendo tratamento com o otorrino. Ela fez tratamento por mais de um ano, o intelflotone. Pegou a prótese auditiva, porém não teve sucesso. Então, foi a partir daí que a Fono me explicou como que a gente fazia, né, para conseguir essa cirurgia de implante coclear. Nos casos em que o aparelho comum não resolve, o especialista explica que a cirurgia coclear é indicada em duas situações. Quando o paciente nasce surdo ou se ele perdeu a audição aos poucos. Para Dona Maria, chegar até esse momento não foi nada fácil. Ela teve que passar por várias etapas. Entre elas, avaliações, exames e diagnóstico. Thais acompanhou tudo. Mãe e filha esperam ansiosamente pelo procedimento cirúrgico. Nossa, é uma emoção essa noite, né, eu parei para refletir em todo o percurso, né, que nós fizemos até o dia de hoje. Então, é uma felicidade, né, é uma gratidão. Em primeiro lugar, né, nós temos que ser gratos e ter fé. Porque quando a gente tem fé, né, as demais coisas, elas são acrescentadas. Então, eu agradeço a Deus, né, aos médicos, a minha Secretaria Municipal de Saúde do município de Caraí, que nunca mediu esforços para conseguir os transportes, né. Toda a documentação que a gente pedia, solicitava, ele sempre estava ali pronto para nos atender. É muito tempo, eu estou, assim, contando os minutos para poder ouvir. E quando chegou a hora, é só emoção, é só felicidade, né. Estou muito feliz a saber que, de repente, tem um médico, né, um profissional excelente, que já fez várias pessoas ouvir, aí eu falei assim, ah, eu quero ouvir também, eu vou lá. E chegou a hora. A mãe se emociona ao falar da filha, que esteve ao lado dela, nos momentos mais difíceis. Essa menina é um anjo na minha vida, porque sem ela, eu não estaria aqui. Eu sempre falo em casa com meus colegas, porque é a melhor filha do mundo. É a melhor filha que eu tenho, se não fosse ela, eu não falo assim. Eu não falo assim, mas eu estou muito feliz. Ao lado dela, é a maior da minha vida, essa menina, é o anjo. Hora de entrar no bloco cirúrgico. A cirurgia dura, em média, três horas. Após a operação, o paciente volta a ouvir depois de um mês. Só depois desse prazo é que o aparelho é ligado. Esperar a cicatrização ocorrer de forma adequada e a gente vai ligar esse aparelho. Esse aparelho a gente não pode ligar ele numa potência muito alta, a gente liga ali embaixo e a pessoa ir acostumando aos poucos. Normalmente, de três em três meses, a gente vai aumentando. A gente espera que em um período de um ano a gente atinja um platô suficiente. Então, normalmente, o período que a gente, a expectativa para o paciente é que em um ano ele consiga atingir um platô suficiente para ouvir. A cirurgia coclear da dona Maria faz parte de um mutirão realizado pelo Hospital Samaritano. Segundo o médico, a expectativa é que em 30 dias, nove procedimentos possam ser realizados. Mas a gente tem cerca de 25 pacientes em processo de fazer seus exames e ficar pronto para a cirurgia. Daqui a 30 dias, dona Maria estará em uma clínica para que um especialista ligue o aparelho. A equipe de reportagem da TV Leste vai acompanhar todo o processo. Se Deus permitir, sim. Então, daqui a 30 dias, em Contro Marcado, a TV Leste vai encontrar a dona Maria, que é de Caraí, e a filha dela, a Thais, para saber como está a situação e mostrar a dona Maria ouvindo novamente. Então, aqui a 30 dias, vamos lá. Obrigado.